Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa mochilinha saco, tá? Ela é muito, ó, o fundinho dela aqui, ela é muito fácil de fazer e fica muito bonita, gente. Aqui dá pra levar muita coisa e pra você levar pra onde você quiser, né? Faculdade, que cabe caderno e tudo, academia, a minha eu vou fazer pra levar as coisinhas da minha bebê, né? Então, dá pra você usar pro que você quiser. E é muito, muito fácil de fazer mesmo. Então, pessoal, pra fazer nossa bolsinha, a gente vai precisar da fita métrica, tesoura, máquina de costura. A gente vai precisar de um cordãozinho, né, pra passar, pra fazer a parte da alça da mochila, né? Esse meu cordãozinho aqui, eu acho ele um pouquinho grosso, tá? Mas no momento eu só tenho ele, se eu passar assim, acho que ele tem um centímetro e meio. Não sei dizer, deixa eu... é, 15 milímetros e... eu acho que é 6 milímetros por 15 milímetros. Por 15 metros. Ah, não, ele tem 6 milímetros por 15 metros. Bom, eu acho ele um pouquinho grosso, tá, gente? Acho que o ideal é um pouquinho mais fino, mas vou fazer com ele mesmo. E vamos precisar do tecido, tá? Eu vou utilizar esse tecido. Esse tecido aqui é tipo aquele tecido de cobrir sofá, né, que é um tecido mais grosso. Mas eu gosto muito de fazer essas bolsas, essas coisas assim, essas mochilas com um aqua-block, tá? Porque além dele ser durinho, ele não precisa de fazer costura de acabamento, né, porque ele não desfia. E também ele é impermeável, né? Bom, e a outra coisa que a gente vai precisar é do viés, gente. Mas, como eu não tenho viés pra esse tecido, dessa cor, eu peguei essa fita de gurgurã. Eu acho que eu vou ver se dá certo fazer com ela. Vou fazer ela de viés, tá bom? Bom, aí o que a gente vai fazer? Eu cortei a minha bolsa, olha só, ela vai ficar, acho que não vai caber aqui, mas ela vai ficar com 40, que é de largura. E de comprimento no tamanho dela, ela fica com 50. Só que como tem a parte da frente e a parte de trás, a gente vai cortar de 1 metro. Então, você vai cortar como se fosse uma tira, né, bem grande, de 40 por 1 metro, tá bom? Aí, essa aqui vai ser a nossa parte do corpo da bolsa. E aí, eu vou colocar dois bolsinhos, eles são do mesmo tamanho, vou colocar um dentro e um fora, tá? Eles têm, deixa eu ver aqui como tem esses bolsos, você pode fazer no tamanho que você quiser, tá? Tem 41 ou 25, ok? Bom, aí como que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar o viés, né, nos bolsos. Vou pegar aqui o meu bolso, vou pegar o viés, que no caso aqui eu vou usar a fita de gorgurã, e vou costurar ela aqui, ó, nessa partezinha que vai ficar a abertura do bolso pra dar esse acabamento. Então, eu vou fazer isso nos dois bolsos e é o ponto que a gente continua. Prontinho, passei o viés nos dois bolsinhos, tá vendo aqui? E aí, o que a gente vai fazer? Vou pegar aquela partezinha do corpo do meu bolso, da minha bolsa, da minha mochila, aliás, né, Vou dobrar ela no meio, aqui na parte de baixo, eu vou marcar uns 4 centímetros aqui pra cima, porque depois no final eu vou fazer, quando tiver terminadinho, eu vou fazer a caixinha de leite, tá? Vou marcar 5 centímetros aqui pra cima, que é onde eu vou costurar o meu bolso, tá? Vou marcar 5 centímetros de um lado e 5 centímetros do outro lado. E aí, depois que eu marcar esses 5 centímetros, aqui, onde tá os 5 centímetros, deixa eu montar um meio também, né? Que aí fica bem certinho aqui pra não... pro nosso bolso ficar bem retinho, tá? Então, marcado aqui, essa partezinha onde eu vou costurar o bolso, do mesmo jeito que eu vou costurar o bolso da parte de fora, eu vou costurar o bolso da parte de dentro, tá? Que é pra costura ficar a mesma. Então, esse meu bolso, ó, eu vou ter que colocar ele aqui pra baixo. Aqui é a minha linha, eu vou abrir minha bolsa pra fazer a costura dos bolsos, tá? Mas a minha linha é essa aqui que eu já marquei, é onde vai ficar o fundo do meu bolso. Tanto da parte de fora, como da parte de dentro. Vou colocar o bolso aqui, só que eu vou colocar, ao invés de eu colocar, ele vai ficar assim. Mas eu vou colocar ele pra cá, porque depois que eu costurar aqui, eu vou virar ele pra cá, e ele vai ficar com essa, né, aqui perfeita, a costura aqui de baixo, tá? Então, eu vou botar ele aqui. Posso até, vou pegar essa linha aqui com referência também, ó. Coloco ele aqui. Venho com o outro bolso. Coloco por baixo. Aqui eu vou ter que dar uma... Vou prender ele aqui, tá? Vou prender ele aqui. Bem nessa retazinha da linha. Esse tecido é legal, ele é bom, porque como ele tem essas linhas, né, a gente pode ir pegando elas pra fazer a nossa medida. Vou pegar aqui do outro lado. E vou colocar do mesmo jeito o bolso aqui. Pro lado de baixo, depois a gente vai virar ele pra cima, tá? Então, vou colocar ele aqui. Pego o mesmo alfinete aqui que eu botei pra segurar o bolso de baixo, vou botar o bolso de fora, vou botar pra segurar o bolso de dentro junto. Porque eles vão ser costurados na mesma linha, né? Mesma linha que eu for usar pra costurar o bolso, vou usar pra costurar o bolso. Vou colocar. E aqui do outro lado também, do mesmo jeito, vou segurar tudo aqui embaixo, tá? Depois que eu fizer isso, eu vou ver aqui onde foi que ficou minha marcação, ó, pra passar a costurinha, que é aqui, né? E... Prontinho. Já marquei tudo, né? E aí, eu vou passar a costurinha aqui, né? E essa costura, ela vai costurar o meu bolso da parte de dentro, o corpo da minha bolsa e o meu bolso da parte de fora. Tudo junto. Prontinho, bom? Costurei aqui, né? No fundo dos dois bolsos, ó, dos dois lados. E o que que eu vou fazer? Vou virar ele pra cá. Ó, tá vendo? Quando eu viro, ele vai ficar assim, aqui o fundo dele, tá? Aqui não precisa nem você passar a costura nele, né? E aí, depois que você virar, você vira o de dentro, vira o de fora. E pra ele não ficar um bolso muito aberto, pra gente guardar as coisas dentro, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura no meio. E aí, quando eu passar essa costura aqui no meio, quando eu passar essa costura no meio do bolso de fora, automaticamente vai pegar e passar a costura no meio do bolso de dentro também, tá? Então, eu vou ajeitar eles aqui, bem certinho. Olha só, isso ajeita pra que eles ficam bem certinho aqui na bolsa, tá? Pode até colocar um alfinete aqui, né? Pra segurar eles certinho aqui. Esse aqui também. Olha só. E aí, eu vou marcar o meio. Né? Aqui ele tem o que? Tá com 40 e meio. Vamos colocar 40 assim no meio. Vou marcar aqui no meio dele. Os 20 centímetros, tá? E aí, eu vou passar a costurinha nesses meus bolsos, né? No bolso de dentro e no bolso de fora. Marco aqui. Olha só. E eu vou passar a costurinha daqui, onde começa o meu bolso, até aqui, ó. Uma reta até aqui, onde termina o meu bolso, tá bom? E eu vou ficar com dois bolsos na parte de fora e dois na parte de dentro. Passei a costurinha aqui no meio. E aí, ó, aqui, vai ficar assim, dois bolsinhos aqui do lado de fora e aqui do mesmo jeito. Olha só, os dois bolsinhos do lado de dentro, tá? E o que a gente vai fazer agora? Antes de... A gente vai dobrar aqui direito com direito, tá? Da nossa bolsa. Mas antes de fechar as laterais dela, a gente tem que fazer umas tirinhas que vão aqui embaixo pra passar a nossa corda, tá? Eu cortei dois pedacinhos de tecido de 5,5 por... Aqui tá com 5,5 por 4,5. Pode ser 5 por 4. Como é que você vai saber essa medida? Você vai dobrar... Eu vou dobrar o meu assim, pro meio, pro meio novamente. Olha só, deixa eu... Aproximar. Então, eu vou dobrar ele aqui, pro meio, novamente pro meio, né? Eles vão se encontrar as duas pontinhas aqui no meio. E aí, eu dobro no meio. Passo a costurinha aqui, tá? E o tamanho dele, tem que passar duas cordinhas da corda que você comprou. Então, eu vou botar aqui duas cordinhas, ó. Tá vendo? Aqui vai ser da costura e vai passar as duas cordinhas por dentro. Assim, você vai saber o tamanho certinho dele, tá? Então, agora eu vou fazer isso, dobrar, né, pro meio. Dobrar aqui no meio, passar a costurinha nos dois, pra gente poder fechar a nossa base. Prontinho, aqui as duas tirinhas. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui por dentro, que é o lado direito. A gente vai costurar aqui do lado avesso. Gente, desculpa esse barulho, é porque tá construindo aqui na frente. E aí, esse horário já tem barulho, tá? Mas, ó, aqui você vai deixar pra caixinha de leite uns 4 centímetros, tá? Da caixinha de leite, eu vou deixar uns 4 centímetros aqui. E aí, eu vou deixar um pouquinho mais pra cima. Essa partezinha que vai o meu cordãozinho, tá? Então, eu vou botar ela aqui pra dentro, ó. Coloco um alfinetezinho aqui. Faço isso dos dois lados, tá? Vou colocar um desse lado, o outro do outro lado. Vou marcar 7 centímetros também aqui na parte de cima. Que a gente vai dobrar depois, vocês vão ver, pra passar o cordãozinho, tá? Então, eu vou marcar esses 7 centímetros aqui. Ok? Então, coloco a tirinha aqui dos dois lados. Marco os 7 centímetros aqui dos dois lados. E vou passar a costurinha nas duas laterais da bolsa. Vou passar daqui, né? Deixo os 7 centímetros sem costurar. Vou passar a costurinha daqui até aqui, tá bom? Prontinho, vou passar a costurinha aqui do lado. Passei o zigue-zague também pra dar um acabamento, tá? E aí, agora, eu vou fazer aqui a caixinha de leite que eu mostrei pra vocês. Essa costurinha aqui, ela tem que ficar bem no meio. Você pode até marcar aqui pra saber onde é o meio. E aí, essa costurinha vai ter que ficar bem em cima dessa aqui. Que a gente marcou, tá? E depois que você marcar aqui, você vai pegar a treina, um alfinete, tá? Vai marcar aqui 4 centímetros, ok? E vai passar a costurinha aqui. Uns 4 centímetros. Você vai fazer isso dos dois lados e aí a gente vai formar aqui a nossa caixinha de leite, tá? Bom, e aí, pra finalizar essa parte de costura, o que que eu vou fazer? Aqui, ó, ficou aquela parte aberta dos 7 centímetros. Aqui é o lado avesso, então, a gente vai dobrar ele pro lado avesso, tá? Como é que a gente vai fazer? Aqui nessas pontinhas dele, tá? Eu passei o zigue-zague pra dar um acabamento. Então, o que que você vai fazer? Vai virar um pouquinho ele aqui pra dentro, tá? A ver se fica um pouquinho difícil pra fazer o zigue-zague. Mas você passa um pouquinho aqui pra dentro, vira. Ok? Deixa eu pegar aqui uns dois alfinetes, um, três. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar a costura. Então, virou, opa, virou um pouquinho aqui pra dentro, aí você vai virar, essa partezinha aqui de cima, você vai virar um pouquinho só, bem pouquinho assim, tá vendo? Pra dentro. E aí, depois vai virar até chegar aqui na parte que você tá costurado, ok? E vai passar uma costurinha aqui. Vai fazer isso em todo ele, daqui até aqui, entendeu? Você virou aqui, essa partezinha, aí você vira bem pouquinho aqui, só pra dar o acabamento. E essa partezinha aqui que você virou, você vai vir com ela até aqui onde tá aberto. Você não fez a costura até aqui? Então, você vem com ela até aqui, tá? Aqui vai ficar a aberturazinha pra passar o cordão. E aí, você vai passar a costurinha aqui, tá? Vai medindo aqui, pra ela ficar tudo no mesmo tamanho. Dobra aqui bem pouquinho e vai passando a costurinha aqui. Até chegar aqui no final, do outro lado, tá bom? E aí, você faz do mesmo jeito. Dobra a lateralzinha pra dentro. Dobra um pouquinho, assim, né? E um tantão até chegar aqui. Então, prontinho. Depois, vocês tiram todos os fiapos, tá? Ficou. E aí, aqui eu fiz a caixinha de leite, como eu falei pra vocês, ó. Ficou dessa forma aqui, tá? Dos dois lados. Aqui, você pode cortar e passar o zigue-zague. Mas eu acho que fica mais... O acabamento fica melhor você deixar desse jeito. Mas você faz do jeito que quiser. E aqui na partezinha de cima, também fiz, ó. A costurinha, ela fica perfeita, né? Tá vendo? E aí, uma dica que eu tenho pra dar pra vocês, é aqui dessa lateral, gente. Eu simplesmente só dobrei ele pra dentro. E costurei aqui, ó. Essa lateralzinha, eu só dobrei pra dentro. Mas o ideal é que você dobre pra dentro e passe uma costurinha aqui. Porque senão, ela vai ficar saindo, tá? Então, passa essa costurinha aqui. Que aí, ele vai ficar com o acabamento perfeito, tá? E agora, a gente vai virar. Aqui pro lado de dentro. Vai ter esses dois bolsinhos aqui. Ou bolsões, né? E aqui, agora, a gente vai virar. Pro lado certinho. Aqui, ó. Vai ter os dois bolsos também. Que vai ser o lado da frente. Tá? Aqui, a gente vai ajeitar a caixinha de leite que a gente fez. Olha como ficou lindo. Tá vendo? A caixinha de leite que a gente fez dos dois lados. Olha só. Como é que fica. Essa caixinha de leite aqui é só pra dar uma abertura, né? Melhor na tua bolsa, tá? E aí, se você quiser, você pode ir nesse tamanho aqui. Que ficou esse fundo. Você pode cortar um papelãozinho. E colar aqui embaixo. Ou só colocar, né? Pra depois poder lavar. Só pra ele ficar com essa abertura melhor. Mas eu vou deixar desse jeito mesmo. Vou colocar papelão, não. Então, aí, aqui ficou a parte da frente. Olha só. Aqui tá os dois bolsos. Tá? Ficou na parte da frente. Aí, já ficou com esse detalhe aqui, né? E aqui tem as duas tirinhas que a gente colocou, ó. Pra passar a cordinha. E agora, a gente vai passar, né? Vai cortar a nossa corda pra passar. A gente vai cortar dois pedaços, tá? Como é que a gente vai saber o tamanho? Esse pedaço, ele vai ter que ser dobrado no meio. Porque ele vai passar aqui, ó. Em uma e na outra, né? Vai passar duas vezes. Nessa e nessa. Então, ele vai ser dobrado no meio. Vai vindo aqui até essa tirinha. Aqui embaixo, ó. Que a gente deixou, tá? Deixa eu ver se consigo abrir mais um pouquinho. Olha só. Então, é que ele ficou... Já ficou grande, né? Eu vou vir até aqui. Aí, venho aqui. Volto pra cá. E venho pra cá novamente. Tá? Vou cortar aqui. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha só. Ele ficou assim, ó. Dobrado no meio. Vai passar aqui. Tá? E aí, daqui. Ele vem pra cá. Ó. É esse tamanho aqui. Tá? Dobrado no meio aqui. E a outra, você vai dobrar no meio. Vai cortar no mesmo tamanho. Só que vai ser pro outro lado. Né? Essa parte aqui. Da dobra. Ela vem daqui. E essas duas tirinhas dela. Vai vir pra estrada. Olha só. Tá quase pronto na nossa bolsinha. Agora, é só colocar o cordãozinho. Eu coloquei aqui pra vocês verem. A disposição dele. Tá vendo? Essa vai passar um cordãozinho desse pra lá, né? E outro pra cá. Aí, como que a gente vai fazer? Vou pegar aqui o meu cordão. Eu vou queimar essa ponta, gente. Porque se você for tentar colocar o grampo ou o alfinete que eu vou colocar aqui, sem queimar, ele vai desgraçar. Ele vai sair. Tá? Ele não vai prender. Então, você queima ele. E aí, no final, você tem que queimar também todas as pontinhas. Quando chegar aqui, pra não ficar desfiando. Então, vai colocar o alfinete aqui, ou o grampo. E aí, vai passar. Eu vou passar daqui. Esse aqui, ó. Essa cordinha aqui. Eu vou passar ela nesse aqui de cima. Até aqui. Quando sair aqui, eu venho e passo nesse aqui de baixo. Vai ficar as duas tirinhas aqui pra me amarrar lá embaixo. Tá? E aí, depois eu faço do mesmo jeito com a outra cordinha. Prontinho. Tá vendo? Passei ela aqui por dentro. Ó, passei por dentro dessa e dessa. Ela passou por aqui. Tá? E vou pegar as duas pontinhas. Deixar elas retinhas. Vou passar aqui por dentro dessa tirinha que a gente colocou. E vou dar um nó. Ó, tá vendo? Como tem que queimar, você começa a desfiar se você não queimar, tá? Ok? E aí, vou puxar os dois pra cá. Ó, e vou dar um nozinho. E apertar bem esse nó, tá? Pra ele ficar bem firme, bem seguro. Ok? Ó, e aqui esse nosso lado aqui já tá pronto. Tá? E agora eu vou fazer do mesmo jeito com a minha outra cordinha. Sendo que pro lado, pro lado de lá. Ele vai pro lado de lá. As duas tirinhas e eu vou amarrar aqui nessa outra pontinha. Tá prontinha, ó. E a nossa mochila, tá? Só uma coisa aqui que eu vou dizer pra vocês é que quando vocês forem passar esse cordãozinho, ó. Esse que tá vindo pra cá, ele tá vindo por baixo. Olha só, ele tá vindo por baixo. E esse aqui tá por cima deles, tá vendo? Então, do outro lado tem que ser do mesmo jeito. Esse que tá por cima tem que sair aqui por cima. E esse outro que tá por baixo tem que estar aqui por baixo, tá? Pra ficar melhor pra quando você for puxar. E aí, pra fechar ela, ó. Só puxar aqui. E ficou dessa forma aqui. Tá vendo? Os bolsões aqui, ó. Pra guardar muita coisa. Dentro também tem dois desses. E ele dá esse detalhe aqui na frente. E é isso, gente. Tá prontinho. Eu adorei. Ficou muito bonita. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei. Compartilha o vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Não esquece de clicar lá no sininho. Que tem do lado da palavra inscrito, tá? Tem um sininho. Você clica lá pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí